Amém? E sem muita delonga nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus Eu quero que todos se coloquem de pé em nome de Jesus Aleluia! Eu quero que cada um fique de dois a dois Que você possa administrar Benção na vida do Senhor Amém? Porque a sua palavra tem poder Você é profeta de Deus nesta noite Amém? Glorificado é o teu santo nome, Senhor Aleluia! Glorificado é o teu nome, Jesus Se você quer sentir algo sobrenatural da parte do Senhor Jesus Você comece a glorificar o nome do Senhor Jesus Aleluia! Pois é, mandando glória pra cima Que o Senhor Jesus manda glória pra baixo Aleluia! Você crê na sua vitória nesta noite? Então há quanto tempo você ora Você pede, você chora E o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca insistindo E tua luta e o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo Com você a mesma história que aconteceu Com Daniel O anjo vinha trazendo a resposta A batalha do arcanjo pra fazer passão Anjo e te abençoa Olha aí, ó Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo volta a sacanagem A espada é o famejante do arcanjo Hoje vai voltar, vai destruir cadeia Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe doeu, faz o amor do sinal E outra vez o mesmo abençoa nunca vai vencer O anjo vai vencer aqui para te abençoar O anjo vai vencer aqui para te abençoar O homem de Jeová O anjo vai vencer aqui para te abençoar O homem de Jeová O anjo vai vencer aqui para te abençoar O homem de Jeová É inacreditável É inacreditável O milagre meu irmão na sua vida Hoje vai vencer aqui para te abençoar O anjo 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 vai vencer aqui para te abençoar Aleluia! Aleluia! Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai crescer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí, minha luz se leva A valia é pra ver, não tem que dar Mas vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai crescer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Meu nome foi lido, meu Deus maluco É inacessível, é inacessível O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável 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 Aleluia! Acleстав a Deus Aplausar o Senhor Porque a glória do Senhor está neste lugar Aleluia! Hoje é dia Projeto